Olá pessoal, tudo bem? Bem, voltei depois de meses e meses desaparecida e o motivo do meu desaparecimento, antes de mostrar as comprinhas que eu quero mostrar para vocês hoje, foi obra. Quem já fez mudança, quem já fez obra, já sabe que é o caos. Eu já fiz muito dos dois e confesso que, embora eu deteste os dois, ainda prefiro mudança do que obra. Seria muito bom se a gente pudesse fazer aquelas obras, igual os programas de reforma que a gente vê na TV, que a pessoa entrega a chave, vai para outro lugar, volta quando está pronto para ver a casa linda e maravilhosa. A nossa realidade aqui não é essa, então fizemos obra morando na casa com cachorro, literalmente, cachorro, gato, criança, poeira. Até tinha, de vez em quando, vontade de gravar um vídeo, mas não dava. Não tinha mesa. A mesa foi desmontada, essa mesa rústica aqui, ela foi desmontada. A gente almoçava sentado com o prato na mão, botava na poltrona, um pedaço de prateleira para fazer as vezes de medo, foi o caos. Mas sobrevivemos, a casa está pronta, falta um outro acabamentozinho, mas estou de volta. Eu hoje queria mostrar para vocês algumas compras que eu fiz na Amazon e na 123 Stitch, nos Estados Unidos. A Amazon lançou uma sessão, uma loja de compras internacionais e, ao mesmo tempo, eles têm trazido produtos de fora para vender também. Então, eu comprei algumas coisinhas, de vez em quando eu tenho a conta Prime, e aí de vez em quando eu vou lá, dou uma olhada, meus filhos leem muito, eu também, então eles têm uma lista enorme de desejos de livros, então a gente está sempre olhando, porque quando tem alguma promoção legal, a gente compra. Então, eu pedi isso aqui, uma das coisas que eu comprei foram esses dois conjuntos de agulha, agulha DMC e agulha de bordado, é agulha de ponta fina, não é de ponta redonda, de ponto cruz, mas eu gosto de bordar com ela também, gosto muito das agulhas DMC, comprei esse espécie de borrachinha aqui, que parece frescura e é frescura mesmo, porque ela não é, eu não uso muito para ponto cruz não, tá? Ah, eu uso mais para patchwork e quilting. O que que ela faz? Às vezes, quando a gente está fazendo ou um acabamento, ou um quilting à mão, etc., que você passa por várias camadas de tecido, a agulha parece que fica presa, engata ali e não sai. É muito difícil puxar, ainda mais eu que estou agora com esse problema de artrite, artrose, reumatismo, sei lá, esse de velho. E essa borrachinha aqui, ó, aqui tem um desenho de como usa, ela ajuda, ela facilita, ela agarra a agulha e quando a gente puxa, a agulha sai mais fácil. Então, isso aqui foi uma compra legal também. Isto aqui, eu vi as espanholas usarem, é uma agulha de reparo, tá? Para que que ela é usada? Está vendo aqui, olha, quando puxa aquele fio, esse final de semana eu usei ela numa calça do meu filho. O gato puxou o fio na calça jeans, ele, ah, mãe, me dá aqui a tesoura para eu cortar. Eu falei, não corta não, que vai abrir um buraco. Aí, o que que você faz? Deixa eu tirar ela aqui, para vocês poderem ver. Ó, não sei se vai focar. Está vendo que ela tem na parte de cima umas ranhuras? Olha, uma agulha. Essa é mais fina, essa é mais grossa. Então, o que que você faz? Olha aqui, ó, onde puxou o fio, você coloca a agulha, dá uma rodadinha e puxa ela para baixo. Então, ela vai agarrar esse fio e vai passar para cá. É útil tanto para costura, patchwork, crochê, como para o ponto cruz também, porque principalmente quem arremata pela frente, às vezes fica aparecendo um pedacinho do fio e com essa agulhinha aqui, a gente puxa para baixo com mais facilidade. Eu vi no... Eu comprei na Amazon, mas eu vi também no Bazar Horizonte. É... Vim em algum outro lugar, mas não estou lembrando agora. Posso depois tentar procurar. Ficou na minha lista de desejo da... O que que acontece? Ficou na minha lista de desejo da Amazon um tempão, porque na Amazon estava muito caro. E no Bazar Horizonte o preço estava bom, mas eu terei que comprar outras coisas para compensar. Porque se eu fosse pagar o frete, aí o preço não compensaria. E nessa de espera, outras coisas, etc., o preço na Amazon baixou muito e como eu tenho o tal do Prime, não sei o que e tal, valeu a pena. Outra coisinha que eu comprei foi essa revista aqui, ó, de samples. Aí, meu marido que está lá dentro deve estar dizendo assim, como se já não tivesse 10 milhões de gráficos. Mas, é aquele sampler não no estilo tão antigo, é um negócio mais country, que eu gosto. E estava realmente muito barato, estava coisa assim de 20 reais. Estava muito barato. Gostei muito desse aqui. Viu que fazer a unha ainda está difícil, né, gente? Esse aqui está muito bonito também. Não posso mostrar por dentro, porque vocês sabem que tem a questão aí dos direitos autorais, etc. Vou mostrar para vocês assim, um pedacinho, para vocês verem que o gráfico é fácil de ler, tá? Então, aí, eu me animei, porque eu falei assim, pô, legal, né? Estão trazendo coisas de trabalhos manuais, para o vazio, não sei o que. Todos esses produtos aqui, todos esses produtos aqui, a revista, as agulhas e o tererequinho aqui de puxar a agulha, eram vendidos e entregues pela Amazon.com.br, Amazon do Brasil. E surgiu a tal da loja de compras internacionais, eu comecei a olhar coisas e tal, não sei o que. Muitas vezes eu fico no meu ateliê costurando, encomenda, coisas para casa, etc. E com o computador ali do lado, eu vejo série, de vez em quando entro na Amazon, dou uma olhada. E vendo coisas, mas os preços dessas compras internacionais, geralmente muito caros, né? Sei lá, uma meada de DMC, 20 reais. A gente compra mais barato aqui, não vale a pena. Mas eis que, de vez em quando, eu entrava numa lojinha, parará, e aí um dia estou eu lá costurando, e me apareceu uma promoção numa dessas lojas, assim, maravilhosa. Eram conjuntos de linha DMC e linho, tinha kit, tinha, nossa, tinha coisas com preços maravilhosos. Falei, poxa, legal, né? Uma loja americana que está vendendo na Amazon, deve, estava lá na época, no começo da primavera, primavera, devem estar fazendo aquela liquidação de início de primavera, que eles falam, né? Limpeza de primavera, etc. E colocaram várias coisas num preço fantástico. Aí separei dois conjuntos de linha DMC e uma caixa de linho. Era um preço barato, assim, muito barato, mas não era aquele barato que você diz assim, não, eles erraram o preço. Por isso, você realmente dava pra achar que era fim de estoque e que por isso o preço estava tão baixo. Mas não era um baixo absurdo, né? Aí peguei, fiz essa compra, e crianças chegaram da escola, não sei o que, parará. Eu botei várias coisas na lista de desejos e toquei a vida. Quando foi de noite, que eu fui olhar de novo, falei, ah, vamos ver se tem mais alguma coisa interessante, né? Tudo prime, entrega grátis, posso fazer duas compras, não tem problema. Quando eu fui olhar de novo, não tinha mais nada. Qual a conclusão que eu cheguei? O preço devia estar errado. Eles devem ter colocado algumas coisas com preço errado, por isso estava um preço tão bom. E eles, então, tiraram pra consertar. O que é que eu pensei? Eles vão entrar em contato comigo e vão dizer, olha, desculpe, o preço estava errado, etc. E, claro, embora não seja um preço absurdo, eu não vou agir de má fé com a loja. Eles vão entrar em contato, eu vou dizer que tudo bem, estorna o meu valor e tal. Não entraram. Mandaram a encomenda. Ok, beleza. Fui acompanhando. Estava lá, isso é que eu quero chamar a atenção de vocês, pra quando vocês forem procurar. Vejam por quem é vendido e enviado. Se o produto é vendido e enviado por Amazon.com.br, já está no Brasil, beleza, ok. Se vende fora, é que é o problema que aconteceu comigo. Então, uns dias, umas semanas depois, demorou. Aliás, essa agulha aqui, embora fosse vendida e enviada pela Amazon.com.br, também demorou bastante pra chegar. Mas chegou direitinho aqui no portão de casa, beleza. Aí, eu com o código que eles me mandaram, fui acompanhando e parou na alfândega. Primeiro ponto, parou na alfândega, falei, ah, raramente alguma coisa minha para, quando para é mais aquela coisa do correio, dos 15 reais e tal. Me mandaram cobrar imposto de importação. E o imposto de importação, um valor muito mais alto dos produtos do que o valor que eu paguei. O que que aconteceu? A loja mandou esse pacotão aqui, né, que eram os três produtos. Só que na nota que eles colocaram, que deve estar aqui dentro, ou ficou lá, não sei, enfim. Acho que eu já dei sumiço no papel, gente. Fiquei meio aborrecida. Na nota que eles mandaram, que eu não tenho mais, estou procurando aqui, não tenho mais. Eles colocaram o valor real do produto, o valor que eles costumam vender, e não o valor pelo qual eu havia comprado. Então, o que acontece? Aumentou o meu imposto. Entrei lá no site do correio, questionei, falei, mandei a nota, expliquei, não teve conversa. Cobraram assim mesmo. E bom, fiz as minhas contas. Mesmo pagando o imposto, ainda estava muito barato, porque realmente eu comprei os produtos muito baratos. Paguei, chegou aqui em casa. Eram três produtos. Vê esse pacote aqui, eu abri. Quando eu abri, só tinha esses dois. E eram dois conjuntos desses. Só tinha o linho. DMC, Charles Crafts. Embora esteja escrito Lugano, ele está mais pra linho. E esse conjunto aqui, da DMC. Faltou um. Sentei no computador, bonitinho, escrevi pra loja, parará. Nesse ponto, eu não tenho o que reclamar, não, porque a loja, rapidamente, assim, não deu 15 minutos, a loja me respondeu, Ah, a senhora viu se o pacote veio rasgado, alguma coisa? Não, veio, está aberto agora, mandei foto, está aberto agora, porque eu abri, né? Mas veio perfeito, veio tudo fechado, eu acho que foi aí, quando vocês embalaram mesmo, que houve algum problema. Ah, a senhora pode deixar, vamos providenciar o envio e tal, beleza. E ainda falei, mandei mensagem pra uma pessoa, dizendo assim, olha, eu quando comprei, comprei numa promoção, paguei um valor bem mais baixo, e, quando vocês mandaram, vocês mandaram, é na nota, um valor mais alto do que eu paguei, o valor de fora da promoção, por favor, mandem com o valor, que eu realmente paguei, parará, porque acabou gerando um custo, de imposto, blá, 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 não fizeram isso. Aí, veio o outro conjunto, lindo e maravilhoso. E parou de novo, e eu paguei imposto de novo, mas mesmo assim, valeu a pena. Porque ainda assim, essas meadas aqui, saíram pra mim, por volta de, três reais, não chegou a quatro reais, cada meada dessa de DMC. Esse é um conjunto de 27 cores, esse é um conjunto de 36, e, essa peça de linho, ó, 50 por 61 centímetros, dá pra botar, até pra botar, dá pra botar dois, trabalhos aqui. A loja, foi essa aqui. dá-se uma etiqueta, pra se você quiser devolver o produto, por qualquer motivo e tal. Get Crafts. eu tenho visto ultimamente, porque eu não pretendo comprar mais não, mas a gente sempre olha, né, sabe como é, que algumas lojas, inclusive nessa, tem aparecido escrito, que qualquer tipo de imposto, já está incluído no preço. não sei, eu não estou pretendendo me arriscar, tá? Ok. Aí, houve essa baixa aí, do dólar, né, passou, chegou a 4,60, eu fui acompanhando. Eu sei que eu estou há muito tempo querendo comprar Lugana, desde que a minha amiga Cristina, do Ateliê Balzinha, veio aqui em casa com um pedaço de Lugana, e também da Renata, que me emprestou, para fazer aquele vídeo sobre os tecidos, para vocês, que eu estou louca para bordar alguma coisa em Lugana, mas aqui, um pedaço, custa, 120, mais ou menos. Então, realmente achava muito caro. E, para pedir, nos Estados Unidos, nessa loja aqui, que é, 123 Stitch, deixa eu ver se tem, em algum lugar aqui, ficava, caro também. Não é? Não achei que valesse a pena. 123stitch.com Mas aí, o dólar baixou, 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 e eu, resolvi, então, comprar. Desvantagem, da Untitree Stitch, demora, mas demora, demora uns, dois, quase três meses, para chegar. Tá? O frete deles é barato, é 5 dólares, mas é, obviamente, o frete mais simples que tem, então, demora bastante, mas tem como rastrear, tem como acompanhar, eles mandam o número direitinho, qualquer problema, eles dão suporte, enfim. Aí, chegou aqui, ó. essa aqui, foi liberada na alfândega, não teve imposto, também não vou garantir que, todo mundo que comprar, não vai ter, mas, eu nunca paguei imposto, por compra da, um anti-twistitch, mas, sempre me cobram, aqueles 15 reais do correio, tá? Deixa eu ver, que papelzinho é esse aqui, deve ser a nota. Deixa eu ver. Tá, tem o meu endereço, então, vou dobrar assim, olha os preços. Certo? Então, eu comprei, essa aqui, eles são da, acho que é, Zweigart, é alemão, né, não sei, parece ou não, são da Zweigart, essa aqui, é uma Lugana, 32, que equivale, aí, da 16, eu sou a mulher, dos marrons e amarelos, etc, né, gente? Adoro. Essa aqui, é 28, são todas 18 por 27 polegadas, e esta aqui, 25. foram essas três cores que eu comprei. Certo? Então, é isso, coloquei, mostrar para vocês, algumas comprinhas, que foram feitas nesses meses, depois, vou ver se eu faço um vídeo com, porque eu, estava no caos, mas estava bordando, desmontei meu bastidor, grande, ficou dentro de um saco, que eu fiz para ele lá no ateliê, escondido meses, deve ter uma semana, mais ou menos, que eu montei ele de novo, mas, bordei várias coisas, tem várias finalizações. Queria mostrar para vocês, esses tecidos, sonho realizado, olha, macia, gostosa, agora, tem que escolher muito bem, os projetos lindos, maravilhosos, para bordar nessas Luganas, e mostrar para vocês, que existe essa opção, de compra, na Amazon, tem kits, da Dimensions, tem várias coisas, e como eu disse, eu acho mais garantido, comprar, os produtos, que estão lá na descrição, que são vendidos, enviados, pela Amazon.com.br, porém, saibam que existe, a outra opção também, da compra internacional, volta e meia, aparecem produtos, com preço bom, dessa vez, eu acabei, sem querer, pegando um erro, da loja, como eu disse, se eles tivessem entrado, em contato comigo, sem nenhum problema, eu teria cancelado, a compra, mas não entraram, mandaram a si mesmo, então, ok, paguei o imposto, e tudo bem, mas, é, deem uma olhada, porque de vez em quando, tem algumas coisinhas legais, tá bem? Beijos para todos, fiquem com Deus, e até a próxima.